E aí, minhas divas lindas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, hoje finalmente, né? Hoje finalmente eu vou finalizar o curso de automaquiagem com vocês. O que é, gente? A bichinha reclama. Eu já tenho uma contra-rega trabalhando comigo. Ah, ela é minha assistente aqui. Ela tá fazendo uma série de uma zorra. Oi, filha. Oi. Ah, você quer... Ela quer que eu abra a bolsa, gente. Espera aí, rapidinho. Deixa eu abrir a bolsa pra essa criança. Obrigada, filha. Vai lá, tá? E hoje a gente vai finalizar o nosso vídeo de curso de automaquiagem. E eu decidi finalizar esse vídeo com uma maquiagem babadeira, com muito glitter, muito esfumada e uma pele impecável. Gostou? Então não sai daí. Pega tuas maquiagens, senta aqui na frente desse vídeo e vamos lá aprender comigo. Bom, gente. Então vamos começar porque esse vídeo tá atrasado mesmo, né? Então eu já tô com o lado dos olhos feito e hoje a gente vai fazer essa maquiagem bafônica com um glitter dourado, que é novo, que eu vou mostrar pra vocês também. E aí a pele eu fiz, eu usei essa basezinha aqui, ó, da Revlon. Corretivo, usei Revlon e usei um pouco desse da MAC também. E pó compacto, eu usei esse... Eita, que já começou a cair tudo, gente. Usei esse aqui, tá? Então, vamos começar. Antes de tudo, eu gosto sempre do truquezinho da fita, né? E eu gosto de fazer isso aqui. Ó, facilita muito, amiga, a tua vida. Te joga lá no micropore. Se não tiver, vai a fita durex mesmo, tá? Então olha só, gente. Coloquei a fitinha? Então eu vou pegar o meu... O pessoal tá desastrada hoje, né, gente? Ai! Ó, vou pegar um fixador de sombras. Esse aqui é um cor da pele que eu tenho. Ele é da NYX. E aí o que é que eu faço, ó? Começar a aplicar em toda a pálpebra, gente. Tem simetria pra aplicar primer nos olhos, não, tá? E aí com o olho mesmo eu vou... Batendo, ó. Aplicou? Então, hoje eu vou trabalhar apenas com uma paleta de sombra, que é essa daqui, ó. E eu vou trabalhar com esses tõezinhos de marrom aqui. Com o douradinho e com esse iluminador aqui, tá? É exclusivamente essa sombra que eu vou trabalhar hoje. E aí, gente, então vamos começar o nosso esfumado, tá? Peguei um pincel de esfumar. Esse aqui, compridinho. E aí, gente, eu vou começar com a sombra mais clarinha da paleta, que seria essa aqui, ó. Vou começar com essa sombra. E aí eu vou fazer o quê? Concentrar aqui, nesse canto aqui, ó. Canto externo, tá? E ó, e vou começar a fazer um leve esfumado aqui, ó. Levando pra fora. E aí, quando ficar bem suavizado, a gente leva pro côncavo, tá certo? Então, a gente vai começar a esfumar essa sombra, gente. O segredo da maquiagem pra ela ficar bonita é esfumar sempre, 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 sempre. Então, quanto mais esfumada a tua maquiagem fica, mais bonita ela se torna. Então, ó, gente, esfumou bem, tá? E aí eu vou aplicar o segundo tom de marrom, que é esse tonzinho aqui. Que ele é um pouco mais escuro, tá? E aí eu vou usar o mesmo pincel mesmo, porque já vai sobressair o primeiro marrom, ó. Mesma coisa. Canto externo, esfuma pra fora e côncavo. E aqui eu vou entrar um pouquinho até, ó, na área da pálpebra, mas não tem problema nenhum, tá? Não vai influenciar em nada. E aí eu vou aplicar o segundo tom de marrom, que é esse tonzinho aqui. Que ele é um pouco mais escuro, tá? E aí eu vou usar o mesmo pincel mesmo, porque já vai sobressair o primeiro marrom, ó. Mesma coisa. Canto externo, esfuma pra fora e côncavo. E aqui eu vou entrar um pouquinho até, ó, na área da pálpebra, mas não tem problema nenhum, tá? Não vai influenciar em nada. E aí eu vou trocar meu pincel de esfumar. Eu peguei um outro, eu peguei esse aqui, que ele é um pouco mais compridinho. E aí, gente, é... Eu vou usar esse blush aqui da Ruby Rose, que é o mesmo blush que eu uso pra fazer a correção da minha sobrancelha. Como ele é o único marrom que eu tenho, que é um tom mais queimado, um tom mais de telha, então eu uso ele pra tudo, ó. E eu vou aplicar aqui, ó, pra criar o degradê aqui, ó. Pensa numa dica de amiga, mano. Fica ótimo, ó. Viu? Já ficou um tom mais quente no côncavo, que era essa a minha intenção aqui nessa maquiagem, deixar ela bem quente. Ó, vou esfumar. Eu tô com uma assistente bem aqui atrás, não sei se dá pra vocês verem ela aí. E ela tá fazendo a organização da maquiagem pra mim. Vamos lá, gente, continuando. Então eu vou pegar um lapizinho bege, vou passar aqui, ó, toda essa área da sobrancelha. E o mesmo lápis eu vou aplicar, ó, na linha d'água, pra gente abrir o olhar. Então é que a gente vai trabalhar com sombra escura, tá? Então com o próprio dedo, ó, eu vou dando aqui uma esfumada no lápis, ó. Criou o iluminado aqui. E aí eu volto com aquela sombra mais quente, só pra gente fazer o contraste novamente. Prontinho, esfumado, pronto. E agora a gente vai finalizar essa parte aqui externa com preto, gente. E pra usar o preto, eu vou usar primeiramente esse pincel aqui, que é um pincel ponta de lápis. E aí, ó, só externo, gente. Esse não vai pro côncavo, tá? Só externo. Ó. Vai fazendo aquela sujeirinha aqui. Não precisa você ter pressa. Fez o esfumado, agora vamos pra parte de dentro. E aí eu vou fazer, vou pegar de novo o meu fixador e vou pegar um pincel que eu usei pra fazer a aplicação e vou fazer um corte na minha pálpebra, tá, ó. Aqui, ó. De dentro pra fora. Ó. E aí o que eu faço agora? Dedinho de novo. Viu como não influencia o marrom até a entrada? Porque no fundo ele vai ser apagado pelo corretivo. Pode usar corretivo também, tá, gente? Corretivo é ótimo pra isso. Então, hein, gente? O que eu vou fazer? Eu vou vir com aquela sombra meio douradinha que eu mostrei pra vocês, ó. Que é essa bem aqui da paleta. E aí eu vou pegar um pincelzinho. Esse aqui é da Miss Friend. Ele é novo. Gente, pensa numa coleção maravilhinda. Maravilhinda. E, ó. Aqui, ó. Pressionando, não esfregando. Foi, filha. Tá cansada? Tá cansada, bichinha. Estou dormindo. Olha, gente. Viu como a sombra é super pigmentada? Ó. Essa sombra vai servir de base pro nosso glitter de hoje. Ó. Gostou? Ó, gente. Apliquei. E agora, a chave de ouro dessa maquiagem vai ser nada mais, nada menos que esse glitter aqui. Olha, gente. Pensa num glitter, ó. Coisa linda de viver. Ele é um glitter em pastinha. Esse aqui é lá da Mix Legal. É a cor 08. Ó, tá aqui. Não sei se é 08 ou se é 80, mas é algo do tipo, né? 08 ou 80, não sei. Aqui, pra mim, não tem como eu descobrir se é 08 ou se é 80. Mas, enfim. Ele não tem nome, tá? Se tinha nome, tinha na embalagenzinha. Aí, já joguei fora. E aí, o que que eu vou fazer, gente? Vou pegar um pincel fino. Ó, esse aqui. Peraí, peraí, filha. Esse aqui, você dá no preciso. Ajeita esse aqui pra mamãe. Peraí, gente. Acho que a minha contra-rega quer trabalhar. Leva esse pra lá, tá? E olha, gente. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou passar aqui. E ele é um glitter muito gelado. Logo que eu apliquei, eu estranhei que ele é muito geladinho. Ó. E vou passar em toda a área. Com cuidado. Dando batidinhas. Olha, gente, que ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. E ele foi super baratinho, esse glitter. O que que a gente vai fazer? O período que seca aí, eu já vou descer aqui a parte de baixo, tá? Vou pegar o mesmo pincel lápis. Vou descer aqui, ó. Essa sombra preta. Criando um esfumado aqui. Abaixo dos olhos. Essa sombra é muito pigmentada, gente. Pra caramba, sério. Demais. Não, filha, esse eu ainda tô usando, tá, amor? Gente, desculpa. Mas é que aí, quando a gente cuida sozinha de um bebê em casa, aí tem que, sabe, fazer esse desdobro tudo aí, tá? Então, ó, gente. Secou a minha sombra? Pincel de esfumar. Sombra preta. E, ó. Vamos só tirar a marcação, tá? De onde? De onde? Tá? E aí, eu vou voltar com o meu marronzinho queimado. Que é o meu blush, barra, pó de sobrancelha, barra, é, sombra. Ó, só pra finalizar aqui em cima. E aí, a gente vai logo pro delineado, tá? Eu uso esse delineador, gente. Tô sem delineador em gel. Então, eu uso esse aqui, que é lá do AliExpress mesmo. É o único que eu tenho, por sinal. E ele é líquido, ó. Ele é assim, com a ponta bem fininha. E aí, gente, agora tem que ter toda a calmaria do mundo, amiga, porque o negócio aqui é tenso. Então, vou respirar e me concentrar, tá? Então, vamos lá. Pronto, gente. Terminei o meu delineado. Espero que tenha saído certo. Ó. Hum, ficou bom. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar outro pincelzinho lápis. Deixa eu mostrar pra vocês qual foi o pincel que eu usei. Foi esse aqui, ó. E aí, eu vou com aquela sombra até rosa e vou fazer um contraste aqui embaixo, ó. Pra não ficar esse preto meio deformado aqui, não. Meio... sabe? E aí, antes de eu fazer a limpeza aqui total, eu já vou fazer a aplicação do rímel. Ou máscara de cílios. Esse aqui é da Natura. Tem gente jogando as minhas coisas todinhas ali, gente. Tô até com medo de olhar pra trás. O que é que ela tá fazendo? O bichinho gosta de uma maquiagem. Ó. Cílios inferiores. Por que que eu gosto de fazer a aplicação do rímel antes de limpar embaixo? Porque aí, se sujar, o corretivo já ajuda, ó. Tipo, como eu sujei agora. Sujei aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Vou esperar secar um pouquinho mais o rímel. E vou tirar com o cotonete, tá? Então, eu tirei. Enquanto isso, eu vou fazer a preparação do meu cílio pux, tá? Ó. Eu tô usando esse aqui. Esse aqui é da Misty Friend, eu acho. Não tenho certeza. E aí, eu vi outro dia a Bia fazer um truque muito legal pra curvar o cílio. Que é pegar bem no rinte ao cílio, ó. E fazer uma quebra com a tesoura. E eu fiz isso, gente. Amei a dica. Super valeu a pena a dica da Bia. E ótima. Ó. E ele suspende. Se você for ver, ó. Viu? Ele fica bem suspenso. E aí, eu vou usar a minha cola maravilhosa. Que, por sinal, também é a única que eu tenho. Que é essa aqui, ó. Dessa marca. E vou passar logo aqui. Bastante. Também. Sem medo de ser feliz. Porque... Ter cílio descolando, né, amiga? Estraga qualquer maquiagem, né? Manda. Então, vamos lá. Ó. Tempo que seca aqui. O nosso cílio cortiço. Eu já venho aqui com o cotonete. E já vou corrigindo aqui, tá? Pronto, pessoal. Então, vou pegar o meu corretivo. Que, por sinal, minha filha levou daqui. Pera aí. Pegou o corretivo, ó. Vou levar pra cá, tá? Esse aqui é um corretivo mais amarelinho. Eu gosto do... O da Revler é bem branquinho, tá? Ó. Vou pegar a minha... Esponjinha da Belize. Essa daqui. Ó. E vou... Finalizando tudo, tá, gente? E aí, se porventura acontecer qualquer errinho na hora do teu delineado, eu vou pegar o meu pincelzinho. Vou pegar o corretivo e a gente vai corrigir esse delineadozinho, tá? Dá pra salvar, gente, ó. Vem aqui, ó. Que teve uma falinha. Tá vendo, ó? Pronto. E ele ficou... Ó. É um delineado retinho de novo, tá? E aí, gente, tá com a esponjinha aqui. Com todo o cuidado do mundo possível, que era pra eu estar usando a menor. Mas a preguiça não me deixou. Enfim. É... Colou meu cílio? Vamos lá, gente. Pra gente ter a certeza. E aí, eu vou esconder a raiz do cílio com o delineador. Já te achei, filha. Ela tá brincando de esconder, gente. Oi, filha. Já te achei aí. Você tá dentro do armário de bolsa. É, dentro do armário de bolsa. A mãe te achou. Olha só, gente. Finalizou essa parte aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Lembra da sombra iluminadora que eu falei pra vocês? Eu vou pegar um pincel bem pequenininho que eu tenho. E aí, ó. Eu vou aplicar um pouquinho aqui. Na entrada. E aqui, ó. Que eu não apliquei. Olha que tchan, gente. Que dá isso. Ô sombra linda, tá? E aí, os olhos estão finalizados. E vamos para o resto da pele, tá? É, eu já fiz o contorno. A técnica do contorno. E já tem vídeo aqui no canal ensinando, por sinal. E eu usei esse blushzinho da Elf, esse Duo. Eu usei esse aqui pra contorno. Acho que eu vou até retocar um pouquinho do nariz. Deixa eu ver o meu pincel. Que eu perdi aqui no meio da bagunça, né? E, ó, gente. Vamos lá. Bem de levinho. No rosto, acho que deu uma apagadinha. Eu vou retocar também, ó. Gente, parece que a luz tá estourando pra caramba aí, né? Acho que é por causa do ring light que tá aceso. Bem aqui. Talvez seja por isso que tá estourando um pouquinho. Vou aproveitar, ó, o blushzinho do Duo. Aí, tipo, dá pra me ver aqui pelo espelho. Parece que tá, tipo, eu tô com boa. O fantasminha camarada. Mas aqui tá tudo normal, tá, gente? É porque o celular é assim mesmo. Eu não tenho câmera pra filmar. Então, olha só, pessoal. Terminei o blush. O restinho do contorno. E eu vou pra uma das partes que eu particularmente mais amo. Que é com trabalhar com iluminador. E eu tô amando usar essa dupla aqui. Que é o líquido e o pó. E olha só, gente. Eu pingo um pouquinho no dedo, tipo assim. Já é muito. E, ó, vou dando bem... Toquezinhos bem... Olha só, gente. Olha o brilho aí. Já dá pra vocês verem, né? Olha que lindo. Espalha esse outro. E aí, detalhe. Esse... Esse iluminador líquido da MAC, ele... Seca mega rápido também, ó. Dá pra vocês verem aí. E aí, eu entro com o Soft and Gentle. Que eu amo. E o primo baratinho dele... Não sei se vocês já viram aquele iluminador da Fenza, da Barbie. É o primo baratinho dele. Olha, gente. E eu tenho. Todos os dois. Amo os dois. Olha só, gente. Iluminar é comigo mesmo, né? Nariz. Uh! Um pouquinho na testa. Lábios. Gente, amo. Amo. Sou apaixonada por iluminador. O favorito. Ó. Esse aqui é o Brave da MAC. Ele é um nude lindo. E como a gente já tá chamando pra caramba, não insolem. Olha. Olha, gente. Ele é lindo. Eu sou a louca do batom líquido, mas... Esse daqui é um dos meus favoritos e praticamente eu uso pra tudo. Olha, gente. Eu acho que eu não esqueci nada. A maquiagem tá finalizada. Olhos, pele, boca. E aí vamos pras considerações finais. Meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. É. Eu tava devendo já, por sinal, essa aula de curso de automaquiagem pra vocês. E eu escolhi finalizar essa aula com essa maquiagem bafo pra noite, porque maquiagem de dia, particularmente, ela é bem mais simples, ela é bem mais fácil de fazer. Mas a noite era um pouquinho mais trabalhosa, ela exige um pouquinho mais de cuidado. Mas aí no final dá tudo certo, tá? Mostrei todos os produtos usados, tanto da preparação de pele quanto do qual nós usamos aqui. Já havia deixado um lado do olho feito. E é isso aí, meus amores. Dá o dedinho nesse like aqui, se inscreve aqui no canal, tá cheio de vídeo legal. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo novo, tá? Me acompanha também nas redes sociais. Gente, quase eu esqueço, mana, de avisar. Vai rolar um sorteio babadeiro, babadeiro lá no Instagram. Então não perde, não perde, tá? Vou deixar o link do Instagram aqui. Oi, filha. Gente. E a Ato tá no telefone, gente. Desculpa, ela tá no telefone. Eu aqui falando alto. Desculpa, filha. Ok? Então é isso aí, meninas. Me acompanha lá no Instagram. Me acompanha nas redes sociais aqui também. Fica tudo linkado aqui abaixo, tá? E eu espero muito, muito de coração ver que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos, beijos, beijos no coração de vocês. Fiquem com Deus e aguardo vocês aqui pro próximo vídeo. Tchau, tchau.